Euricoma longfolia é o nome científico do longjack. Longjack é uma planta medicinal que não é tão conhecida aqui no Brasil. Mas as ações terapêuticas dessa planta, longjack, são conhecidas mundo afora. No Brasil nem tanto, mas eu vou falar pra você pra que a gente usa o longjack. O longjack ele é conhecido por ajudar você a aumentar a sua testosterona. Isso funciona em homem e em mulher. Mas pra os homens que estão com problema de testosterona baixa, tá com hipogonadismo, não tá produzindo testosterona direito. Tá com disfunção erétil, tá querendo ganhar massa muscular. Tudo isso é trabalho da testosterona. E a testosterona pode ser aumentada com o uso do longjack. Longjack é usado há milhares de anos. Estudos recentes têm demonstrado uma boa terapêutica dessa planta medicinal. Hoje você encontra o longjack em farmácias de manipulação pra você manipular aí a sua dose diária. Uma outra coisa interessante do longjack é que ele pode ajudar você, homem, principalmente, que tá com problema de fertilidade. A produção dos espermatozoides, quem sabe você já fez até o teste, não tá muito legal, os espermatozoides não tão, assim, bem, digamos que dinâmicos, poderosos, e o longjack pode ajudar você. Além de aumentar a testosterona, ele é interessante também pra infertilidade. Se você quiser utilizar essa planta bacana, é só você conversar aí com um terapeuta que você conhece, que você tem costume de conversar, ou quem sabe com quem você consulta, ou com um profissional da área da saúde que entenda de fitoterapia, que são as plantas medicinais, tá? E se você quiser aprender muito mais sobre plantas medicinais, porque são milhares de plantas medicinais que a gente pode usar pra fins terapêuticos, você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, tá? Esse curso é totalmente online, e no final do curso você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, e aí você vai poder atuar na área da saúde natural como um naturopata. A naturopatia é uma profissão, ou seja, você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Aí as aulas são ao vivo, tá? No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na Indústria da Saúde Brasil, e tem um detalhe muito importante para você que tem pressa. Ah, mas eu não quero fazer um ano, não quero fazer dois anos. Faça o intensivo, e aí com uma média de até três meses você já pode terminar o curso, é só você se dedicar o tempo integral que for ali, tá certo? Entre em contato com esse telefone que tem o WhatsApp, verifique as condições, sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde.